muito bem-vindo a mais uma live de sunshine de artes aqui com mais uma live a live hoje live de número oitenta oitenta transmissões e e eu tenho transmissões linhas top o top ok eu quero outra coisa que eu quero ver agora que eu acabei esquecendo vamos alterar a conta e vamos lá ó eu tô quase batendo os setecentos inscritos faltam apenas quatro inscritos para nós batemos os setecentos inscritos se vocês puderem ajudar aí é uma batilhada se top então agora vamos pegar o seguinte vamos abrir nosso nome sky que a gente tem muito nome sky para jogar eu fiz várias coisas em off eu dei uma minerada em off eu pesquisei bastante sobre nome sky tá para a gente ter mais coisas para fazer eu 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 pesquisei como a economia do jogo como vender produzir certos tipos de produtos e aprendi muito 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 sobre o jogo em off tá então a gente vai chegar hoje vai ter coisas diferentes minha base vai estar maior vai ter melhorias diferentes porque eu joguei em off eu sou desse eu jogo em off menos eu sou desse olá maciante bem-vindo à live estamos aqui com mais uma livezinha de nome e também sky é e vamos lá e também sky ok tá mostrando e aí tá mostrando sim e vamos começar eu tô com nove horas e quarenta e poucos minutos de game play a cento horas de gameplay então aí e ver minha a nossa como é bom dia na moral a água é um negócio que eu acho assustador de gostoso como que um líquido quase sem gosto pode ser tão gostoso e é tão bom deixa eu arrumar aqui o áudio pronto arrumado e esse cara tá batendo ali tá tocando legal dá para até dar uma aumentada no volume desse jogo que tá até aqui bem baixo para mim e para vocês na live e não aumentado então e não ficou bom em partida ficou bom sério que a gente tem que fazer vamos olhar aqui nosso inventário temos muita coisa para melhorar acho que achar ouro certo a gente precisa achar ouro e parafino isso aqui dentro da nossa nosso planeta então não vou me importar tanto assim a gente precisa para viação também viação de matéria e cobre ativado que eu tenho alguns vamos já melhorar então já arrumamos algumas partes do nosso da nossa nave que tá quebradinha não falta mais isso aqui ó precisa de joshita a última tarefa faz é a fiação que a gente tem que comprar a fiação infelizmente tem que comprar então onde está a nossa casa vamos tentar achar a nossa casa é nesse planeta mesmo quase morto 3 horas não é nesse planeta porque o planeta da minha casa ele é amarelo não azul aquele lá é meu planeta então vamos chegar lá perto do nosso planeta e vamos destruir alguns alguns meteoros por lá e tentar achar sai do pulso opa olá é um geek por favor ajudar amigo ele está pedindo ajuda o piloto fala comigo sem parar está animado por ter feito contato com o Mercedes vamos examinar vamos ver se tem alguma coisa interessante relique é geek raiz grama frasco só coisa só coisa paia você até com isso pra comprar a gente tem que vamos ver quantos ele cobra pelo pelo vamos falar o nome daqui esquece o nome daquele negócio que tá fazendo é não esqueci não tem interesse não moço tchau vamos quebrar esses meteoros até que a gente tá aqui perto isso aqui vem o que? prata vamos quebrar esses aqui mais perto aqui tem bastante aqui venho prata esse aqui agora ouro legal ouro é bom a gente precisa tá muito longe que? hiplo-gomerado de trípio mais ouro perfeito vamos destruir tudo pra gente achar aquele ouro legal que tem bastante ouro pra gente melhorar as coisas aumentaram o roxo cuidado mano se você passa na minha frente a gente não tira já cara que perigo ok isso aqui é ouro? ouro ouro é muito importante tá? legal prata que não é tão bom assim vamos ver esse grandão aqui explodiram tudo prata de prata o bom que esses aqui não é aqueles que a gente tem que quebrando aos poucos a gente explode ele e quebra tudo de uma vez aqui ó ele só vai e explode inteiro tem alguns que a gente tem que quebrando aos pouquinhos sabe? mais ouro esse hidrápulo você acredita que ele analisar? esse hidrápulo aí novo item catálogo tem o que? detor de anomalias um sinalizador de nossa isso aqui é bom tá? pra gente achar uma nave nova ele viu uma nave super irada que tem como a gente pegar que acha que isso aí tá espiral resaltou beba água opa mais água vou beber mais água agora mesmo 3 goles d'água 4 goles d'água tá bom espiral você pediu muita água talvez eu passei mal desse jeito você pediu muita água nossa senhora eu vi um monte aqui mas valeu mesmo assim água é importantíssimo tá? sempre sempre beba água tá a gente precisa de mais 17 ouro então vamos explodir tudo aqui procurar esse ouro faltante mais englomerado e eu achei umas coisas legal aqui nessas pedras tá achei umas coisas interessantes novo item achei um novo item pro catálogo ok vamos ter tudo ok tá bom vamos então começar com o nosso planeta a gente achou bastante ouro a gente acha mais lá perto de casa bota só mais 5 a gente acha mais lá perto de casa cadê nosso ali nosso planetinha casa é verdade que esse planeta tem mais de 1 secção de planetas sim ele é procedural senhor spider ele é infinito conforme você for avançando ele vai criando mais coisas proceduralmente sabe então ele é infinito então ele tem mais que isso e vai ter mais enquanto tiver pessoa jogando vai tendo mais planetas e assim infinitamente que é totalmente procedural tanto que esse jogo ele tem 16 gigabyte de tamanho ele é super pequeno e ele é gigante por causa que ele é todo procedural sabe tá vamos ver o que ele tem pra venda aqui pra gente mesma coisa de sempre cara então mesma coisa de sempre não mudou nada não tem interesse não tá mesma coisa de sempre opa com o Terese bem-vindo à live estamos aqui novamente com o nosso queridíssimo ai nosso queridíssimo Nomen Sky agora tô falando pra minha base que a gente pegou bastante coisa e eu quero começar a produzir cloro também quero mostrar pra vocês a minha base atualizada que eu dei uma atualizada na minha base nossa de novo eu quero mostrar pra vocês por favor que seja algo interessante dessa vez tá amigo referência-se para consertar vamos oferecer minha reprodução geek aumentou e olha mais 72 nanitos top tá vamos lá voltar pro planeta agora será que a gente pode ir tranquilo ou vamos ficar sendo parados cadê a terra nesse jogo hum não sei deve ter em algum lugar certeza uma hora eu pensei na internet como achar você melhorou a base melhorei a base bastante eu fiz algumas novas pesquisas e pesquisei bastante eu pensei bastante como consegue dinheiro nesse jogo e eu descobri e eu entendi como funciona a economia e tô começando a aplicar e hoje nós tudo isso e hoje nós vamos estudar mais como funciona a economia desse jogo ah, preciso achar meteoros minha nossa senhora o que tá acontecendo? ah, meteoro nunca joguei Starfield legal mais título vamos lá que a gente precisa achar mais 5 ouro mais título vamos lá mais título caraca calma aí não tem como transformar título ouro aqui vai ter ouro estou sentindo ó, ó, ó o ouro mais título paraca não tem ouro aqui parece uma boa pedra mas ela tem cara de ter prata aí ó, viu? para de é tem um parque trato vamos ver aquela outra ali em cima e aê ouro bora lá e formar ela toda pra gente pegar a nossa melhoria vamos ver mais uma melhoria feita falta fiação que a gente já consertou aqui só falta Joshita e você falta o parafínio e o parafínio que esses dois tem no meu planeta e aqui parafínio também todos esses tem no meu planeta então tá tranquilo então nesse caso vamos pra nossa base a gente já pegou todo o ouro que a gente precisa então tá tranquilo cadê nossa base? ué, cadê? ah lá vamos arrumar aqui e bora e chegamos em casa vamos chegar que eu tô ansioso pra mostrar pra vocês a base nova a base atualizada com nossas melhorias e explicar pra vocês como funciona as coisas Sani você sabia que eita eu sabia e eu concordo o sistema de agropecuária realmente tem esses problemas aí que infelizmente tem que lidar sabe e tem o que fazer ok chegamos vamos ver se tem alguma coisa na nave que a gente quer levar nada aqui por alguma coisa pra nave além 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 da base nova preparado pra ver mas vou até vim aqui por dentro vamos passar aqui ver se tem algum coisa pra vender ver se ele atualizou a loja e aí meu parceiro tem novidades pra mim vamos comprar tem algumas novidades tem o microprocessador que é bom lacremético que é bom também vamos comprar e fiação que também é boa opa esse aqui também é top tá e não tenho mais dinheiro pra comprar não vamos vender algumas coisas é não tem a nave emendei aqui então agora será que tem provavelmente tem provavelmente tem duvido nada que tenha todo tipo de planeta de referência então agora vou mostrar minha base nova pra vocês aqui ó base aumentada tá legal aumentadinha tá sem energia olha que tá produzindo ah cadê a fiação agora que eu vi a fiação não tá conectada não tá conectado sim não tá não não tá sim a bateria tá esgotada a bateria esgotada será que eu tenho que fazer mais uma bateria pode ser pode ser que eu tenho que fazer mais um motor porque não tá não suficiente pode ser pode ser pode ser mas apesar que eu tô aqui não tá com carga não tá sem carga ali tá vamos fazer o seguinte vamos fazer mais um gerador eu consigo fazer solar consigo fazer painel solar eu preciso ah isso não tem um ouro não vou voltar pra exposta agora então vamos fazer mais um reator de combustível uma placa de metal vamos fazer mais um que acredito eu é por causa por falta que esse reator aqui não tá dando conta isso tá me lembrando o Carball espécie progrim não conheço ué pera aí não conhece o Carball projet não sei o que lá pode ferrita pode ferrita pode ferrita uma coisa que eu descobri se você ficar em frente da pessoa a arma fica grandona ó olha como a arma fica grande vira uma armão aqui vira uma uma pistolinha tá a gente consegue fazer a placa de metal placa de metal perfeito e vamos lá e fazer mais um gerador porque talvez seja o problema seja esse tem muita pouca energia sendo gerada porque o gerador ele tá funcionando ó mas talvez já comente a base sabe a carga não tá dando ok e a gente bem abastece com o Carball e voltou a funcionar realmente como eu aumentei as coisas na minha casa ele precisou de mais carga então agora podemos apresentar a primeira coisa que é esse cômodo aqui eu descobri então sim o jogo tem sim cofre então aqui ó o container e aqui eu posso armar e gerar alguns itens pra não ficar tudo no meu inventário ocupando espaço isso aqui é muito top tá que agora não precisa ficar ocupando exatamente tudo no meu inventário agora eu posso colocar algumas coisas aqui legal aqui é o primeiro o primeiro cômodo eu planejo colocar mais dois aqui e um aqui mas acho que não vou colocar um aqui não porque aqui eu vou deixar fazer uma porta então vou trazer esse aqui mais pra esse canto e colocar um do lado dele tá então esse cômodo agora também temos colocamos isso aqui ele é um incrementador de sinal que ele analisa tudo que tem em volta tá é top e aqui que tá a coisa boa que é o refinador esses três refinadores tá temos esses três refinadores e com ele eu tô fazendo ah fazendo ah fazendo cloro e aí o que eu preciso eu preciso de oxigênio pra fazer cloro e assim eu vendo o cloro e por isso eu também comprei isso aqui ó cadê coletor de oxigênio com ele a gente vai ficar coletando oxigênio a gente mistura cloro com oxigênio e faz mais cloro aí a gente vende o cloro sua base é muito linda muito obrigado lindo é você Spider agora então vamos ver aqui como é que faz aquele esse aqui ó é carbono e gelé de hidrogênio e como faz hidrogênio com hidrogênio então vamos fazer bastante aqui fazer o máximo que dá vou fazer 12 ok e a gente desce e tem que fazer 5 desses 5 PG é 5 que precisa né cadê agora cadê o coletor de oxigênio que esse aqui agora a gente precisa 5 5 5 5 placa de metal ó e não tem a gente vai precisar de mais ferrita nossa ferrita é necessário se o Shining virou química esse jogo ele ensina química né ele ensina bastante química essa chuva olha lá nossa é uma chuva uma tempestade quente ok mas vamos rápido ah já está descipando top então vamos procurar spot ferrita a gente precisa de bastante para fazer a gente precisa de placa de metal e começar a fazer esse coletor de oxigênio aqui com esse coletor de oxigênio ele vai coletando oxigênio e a gente vai procurando no cloro a gente junta bastante cloro junta bastante tão cloro tipo uns 40 mil cloro e vende daí eu vi que assim é a forma mais eficiente e fácil de conseguir dinheiro porque como é tudo automático por exemplo o oxigênio vai estar ali coletando do ar naturalmente daí eu vou venho com o tempo daí eu volto aqui depois de um tempo coleto o cloro coleto o oxigênio produzo o cloro quando estiver pronto eu vou lá e vendo sabe e tipo é tudo meio que automático daí eu só tenho que vir aqui as vezes para coletar e produzir daí eu vou fazer minhas disminções procurando melhorias então eu fico aqui na minha base melhorando daí dá até para eu fazer mais bases em outros planetas porque tem um limite pelo que vê tem um limite por planeta tem um limite máximo de base que você pode fazer e em cada base tem um limite máximo de refinador que você pode colocar então você pode fazer várias bases em um planeta então tipo faz a quantidade máxima de base nesse planeta enche de refinador em cada base para ficar produzindo a todo momento e se você quiser colocar mais você faz em outros planetas daí você faz com uma produção gigantesca você ganhar milhões e milhões pelo que eu vi então vamos agora fazer mais placa a gente precisa de quatro ou cinco vamos fazer quatro eu acho que a gente precisa de quatro vamos lá então para que coisa eu faço mais bora lá o que a gente faz agora a gente produz a S5 vamos lá opa eu fiz um sem querer criar mais e pronto agora a gente vai fazer aqui nosso primeiro coletor de oxigênio não pode ser aqui dentro tem que ser lá fora vamos ver é tem que ser lá fora onde a gente começa a produzir vamos começar a colocar vamos começar a tentar organizar as coisas não deixar muito desorganizado para cá eu quero fazer toda uma base focada em energia para ficar coletando energia então vamos fazer isso aqui para esse campo aqui coletor de oxigênio vou ter que colocar eu tenho que colocar energia infelizmente beleza recarregamos vamos ver e lá está pegando oxigênio vai segurando então vamos colocar mais alguns aqui vamos fazer a gente precisa fazer mais gel fazer cinco né dessa coisa aqui quanto precisa para cada um precisa cinco então vamos fazer mais um gel falta componentes olha que pena então vamos fazer esse cinco então a gente precisa fazer cinco a gente precisa de carbono agora vamos lá pegar carbono carbono pelo que eu me lembro a gente consegue pegando de árvores e plantas a gente consegue carbono então vamos farmar um pouquinho de carbono aqui mesmo vamos lá pegar uns carbonos de plantas provavelmente deve ter alguma coisa a gente pode será que a gente pode plantar porque plantas dão carbono talvez tenha alguma estufa que a gente faz uma estufa e consiga carbono quase infinito planter lazy salve meu querido seja muito bem vindo a minha live de no man sky estamos aqui dando um buff na minha base nesse planeta a gente está conhecendo uma produção em massa de cloro para a gente ter bastante cloro para vender porque cloro dá muito dinheiro nesse jogo é que a gente está coletando armando um pouquinho de carbono você sabia que o sangue humano tem a cor vermelha cor vermelha vivo ou escarlate quando é retirado diretamente da artéria pois suas moléculas de homoglobina estão quase totalmente ligadas ao oxigênio 94 a 97% da faturação e que eu gosto é suave quase mesmo estou lembrando um pouco o fígado e que eu gosto como assim que eu gosto você é um vampiro ou um spider você é uma aranha você chupa sangue aranha chupa estranha você trabalha de que no momento eu não trabalho de nada eu sou desempregado mas eu trabalho como streamer não pergunto porque você é uma aranha você consome outros seres você suga eles você joga seus líquidos venenosos e suga tudo bora lá legal pegar bastante carbono que a gente precisa peraí a gente analisou isso aqui já? não entra na frente não não entra na frente não está olhando o que? tá agora vamos produzir temos 5 a gente tem que produzir mais um legal e produzir mais 3 desse que agora precisa de driogênio driogênio é aquela pedra azul aquela ali mesmo vou pegar aqui que isso aqui dá bastante oxigênio para a gente apesar que a gente está começando a formar oxigênio agora a gente precisa de driogênio o driogênio tem muito em umas pedrinhas azul em rochas grandes eu sou um humano aracnídeo você é o homem aranha? você é o homem aranha? então é isso que você está querendo dizer? aqui ó driogênio tem vários tipos de rochas grandes mas somente de rochas azuis e aí você acha que eu consigo ser importante na fanda de marina pône? você é importante na fanda de marina pône senhor peterex mas isso quer dizer como? você quer ser um empreendedor de conteúdo? ou criar conteúdo para fando? porque tipo importante você já pode ficar tranquilo que você já é a fando só é uma fando graça de a gente não existe fando sem os fãs mas você quer o que? ser alguém mais popular? você quer ser mais popular? se o seu caso quer ser mais popular claro que você consegue claro eu tenho certeza tanto que eu vi lá como eu falei aquela sua história me pareceu interessante se você criar uma página um blog para a sua você viu que apareceu um negócio? ah de novo apareceu um negócio com um post de interrogação vocês viram? tipo eu vi aquela sua história que você estava montando achei interessante monto um blogzinho posta no twitter se você quer ficar popular assim para chamar a atenção das pessoas mas você consegue sim sou que nem o Miguel Miguel Ohara Miguel Ohara? Miguel Ohara? ele é o cara do a grande família? quase que eu piso na planta tá vamos reabastecer nosso numerador Miguel Ohara Miguel Ohara é Dom de Aranha é Dom de Aranha né Miguel Ohara você você tipo você é bombadaço igual Miguel Ohara agora entendi ué vi o drogênio eu não tinha pego o drogênio nossa aqui ó esses aqui são as maiores fontes de drogênio então eu sou bombado ah então como você é igual o Ohara não é bombado o Ohara é bombado o Ohara é bombado o Ohara é bombadão gigante bora lá e aí pegamos bastante viajinho Legal Que é isso? Estou atacado Vai, me ataca aí, vai Filantre Cara, me atacou de graça Isso é igual o O Miguel, mas eu preciso que eu não tenho parte Eu sou igual eu, eu sou igual o Toguro Só que magro Só que frango Eu sou Toguro frango Cadê minha casa? Vamos ver se a gente já consegue produzir aqui o suficiente Analisa aqui Analisa aqui Vamos Só para desocupar espaço mesmo Ok Ah, deve estar na nave A gente já pegou os recursos diferenciados Mas provavelmente está na nave A gente precisa de 3 Vamos fazer tudo possível A gente fez os 4 Então vamos procurar mais Ah cara, tem mais um pouquinho ali para a fonte Estou vendo Vamos pegar lá Tem alguma coisa? Pode ferrita E oxigênio Oxigênio é útil Só que o que você já tem? Tem driogênio Bi-hidrogênio Pegar esse driogênio Togê E Brawl Mais Dividogênio Ferritapura S57 Só um Nossa, dá aquela rocha enorme Só um É, realmente O que vale mais a pena mesmo Pegar É da Dessa rocha azul mesmo Olha só o que dá mais Pera lá Pera aqui Mais oxido, carbono Cabeçado Pegar plantinha Gas, carbono Oxigênio Legal Estante planta Muito Top Gente GG Vamos fazer mais Agora Seis Opa Legal Já ouviu falar De um jogo chamado Grand Hill Incidente Hum Esse nome Me é Esse nome Me é familiar Eu não sei dizer Se sim ou não Tá Mas Me é Bastante familiar Qual sua banda favorita? Eu não tenho nenhuma banda favorita não Senhor Panther Lazy Eu sou muito Lave em relação à música Eu gosto de música Tipo Você gosta de música favorita Deu pra lá Minha música favorita é tal Mas eu não Cantor Banda Eu não manjo Eu sei qual música eu gosto Eu gosto de música Música Eu curto muito Mas eu não Sei lá Não tenho uma banda preferida Não tenho Um grupo preferido Eu tenho minha música preferida Que eu gosto demais Minha música preferida é Antomie MPH Que é uma música muito linda Que é uma música baseada Na Floresta Shack Que é muito fofinha E ela é minha preferida Mas um cantor que eu gosto Bastante É o Mike Gordon É o único cantor Que eu consigo falar Assim de cabeça Que eu gosto Mas banda Não 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 Ok Cuidado de cooperado Então Estamos com bastante Dá pra gente fazer Mais um Coletor de oxigênio Eu quero ter pelo menos 3 Coletores de oxigênio Funcionando Ao mesmo tempo Opa Quero ter pelo menos 3 E E agora vamos ver lá Quantos que eu quiser Que ele coletou Porque se ele demorar demais Pode ser que nem vale tanto a pena Pode ser que vale mais a pena Se a gente coletar o oxigênio Por aí E com o tempo eu vou fazendo mais Mas eu quero agora de início Ter pelo menos 3 coletores de oxigênio Mais pra frente Eu posso até Eu posso até Ter mais Mas do momento agora De agorinha Agorinha 3 é o suficiente Pra gente A gente fica aceita Olá Não dá pra pegar Eu já peguei E aí Eu já peguei Sabia que eu gosto De criar histórias Desde 2017 Desde 2017 E aí O que você fazia Marilopone Eu nunca fiz um Power scale de marilopone Pra mim não faz o menor sentido Fazer power scale de marilopone Tudo bem quem faz Tudo bem Que boa Nada conta É tipo Power scale de marilopone Sabia Um anjo Se ele tem seus motivos Ele deve ter Pode ser suas teorias E tal Ele deve ter como explicar Mas sei lá Na minha história Tem muita coisa De power scale Ah sim Se você Acha interessante Pra sua história Mano Vai Porque minha história Porque Depende da sua história Se sua história É importante O power scale Ou power scale Mano Daí você tem que trabalhar bem Mas eu não acho Que a história A Lorde Marilopone O power scale É importante Sabe Acho que não importa Muito o power scale Vamos fazer mais Doze Legal Placa de metal Opa Vamos lá Nove Vou precisar fazer mais Vou precisar fazer mais Poxa Ah Eu só posso Eu só posso ter um Ah Pai Olha Coleta rápido Nossa Mas gasta energia Como ninguém Tá O negócio Come energia Ele come Nossa senhora Tá Só posso ter um Tudo bem Vamos fazer o que Vamos guardar aqui Os recursos Que eu vou dizer Para não ficar ocupando espaço A toa Mas eu não posso A ambientar agora Eu fico Sushar Estou assistindo O rei Ah Ah Spider Se você quer Parar Cara Ah Mano Corta Não sei explicar Se você quer cortar algo Tipo você tem que evitar Tudo que te dá gatilho Para aquilo Tá ligado Você tem que Primeiro É difícil você cortar algo Você não tem que pensar Nossa eu tenho que cortar Pensa Em diminuir Tá ligado Diminuir Cortar algo Pode ser muito prejudicial Para você Você vê toda semana Tenta ver uma semana não Vê todo dia Um dia sim Um dia não Sabe Tenta diminuir Tenta diminuir Tipo você Você Falando desse papo Bia Você Logo você Bia Falando essas coisas Você não tem Morar de falar De papo esquisito Não Então Spider Você Diminui Tá ligado Se você Quer parar Diminui Tenta cortar De uma vez Você pode Tentar te deixar mal Você pode Ter algum problema Diminui o negócio Se você quiser Mas também Não lembra Não tem nenhum problema Tá ligado Se você curte É só a vida Curte o que você curtir Mas toma cuidado Para não te prejudicar Sabe Se isso te prejudica Toma cuidado Se não te prejudica De nenhuma forma Mano Não tem nenhum problema Cutyredze Eu diria Que a minha Tem um universo Muito expandido A ponto de explorar Outros reinos E outros planos A ponto de chegar No ponto que a senhora Fica De ponta cabeça Não Isso aí deve ser irado Tá Cutyredze Se você atrapalhar Essa história Bem lealzinha Mas você vai ficar irado Eu preciso de Microprocessador Eu tenho um aqui comigo Eu tenho que ver Quantos que eu tenho na nave Eu sei que eu tenho Alguns aqui Guardado Não Nossa Eu só tenho um Sério Vamos ver Vamos lá Ah não é filosofia O senhor spider Cara Você tem que se Antes de tudo Você tem que se respeitar Tá ligado Mano Respeita você Respeita seu corpo Tá ligado Respeita sua mente E tal Não é questão de ser filósofo Que você tem que ser filósofo Vai ser você Isso que importa Ok Vamos sair aqui Agora vamos Ah Bia Se fosse só isso Mano Maçom É uma das Centenas de perguntas Estranhas Que você já me fez E provavelmente vai fazer ainda Tá Vamos guardar as coisas aqui Três Lacre Biolacre Lacre Méticos Esse aqui eu gosto de ficar no inventário Vamos guardar esse aqui também Apiação E espelho solar Fica comigo Filador portátil Você pergunta Meio no inventário Ah mas vou tirar aqui Deixa eu ver A partir Eu não pergunto mais nada Ah Bia Você é muito chata Você é boa De ai Esses papos estranhos Emoji Papo estranho Emoji Mas quando você Dá os papos estranhos Ah não Não vou perguntar mais nada Você pode fazer Suas perguntas estranhas Não tem problema Mas não vem querer julgar os outros Para fazer perguntas estranhas também Se você faz Vamos lá então Agora a gente vai produzir cloro O cloro A gente mistura cloro Com oxigênio E a gente multiplica o cloro Então a gente vai usar Dois oxigênio Em um cloro Para fazer dois cloro Então a gente vai transformar Um cloro em dois cloro Assim a gente multiplica A gente pega o cloro Que a gente já tem E produz mais cloro ainda Então a gente vai multiplicando O nosso cloro Depois a gente multiplica 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 Acumula 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 Depois a gente vai E vende tudo de uma vez Tá ligado É muito top É uma produção muito legal E enquanto vai produzindo aqui A gente vai lá Faz missão No momento Eu vou pegar mais ferrita Magnetizada Porque a gente está com Baixa ferrita E a gente vai Nem quer jogar LOL Abia Eu quero jogar LOL Só que né Eu tenho que fazer Minha livezinha aqui Eu tenho Eu tenho meu meta De fazer live todos os dias Se eu terminar aqui Tranquilamente jogo contigo Sabe Você sabe que eu gosto De jogar com você Com você Então é isso que você pode ter certeza Uma coisa que eu gosto muito De fazer é jogar LOL Com você Mas Eu tenho o objetivo De fazer live Todos os dias Então eu vou finalizar a live aqui E dá pra gente jogar Peraí A partir de hoje Não pergunto mais nada Não Você disse ali A partir de hoje Não pergunto mais nada Nem Nem Que isso aqui Você está adicionando algo a mais Se quer jogar LOL Então além de você Não perguntar mais nada Você também não vai nem perguntar Se eu quero jogar LOL Olha seus papos esquisitos Olha seus papos Olha os papos dela Achei os papos dela Não tem louco 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 Olha os papos Olha os papos Você joga Roblox Não Eu não jogo Eu gostaria de jogar Aqui eu medo de viciar no Roblox Então eu invito jogar Bora aqui Ah de novo Vai Ae E muito E muito Oxigênio Como é que joga Roblox Ah Roblox se eu não me engano Bia Ele é de graça Você vai lá Pesquisa Roblox Baixa Na Steam talvez Agora não tenho certeza E você baixa Ae Você joga Tipo tem infinitos jogos No Roblox Tipo você pode ficar jogando Infinitos jogos Qual é o objetivo O objetivo do Roblox É você jogar qualquer coisa É tipo um clique em jogos Já viu clique em jogos Você vai lá Um clique em jogos Jogo de carrinho Jogo de casinha Jogo de vestir É tipo isso No Roblox No Roblox tem vários jogos Que as pessoas fazem jogos Dentro do Roblox Eles pegam o Roblox Ou você descomma uma engine E faz outros jogos Sabe Roblox é uma plataforma de jogos Tem vários jogos lá Cada um com seu vestido Exatamente Pô Roblox é legal Eu sei que ele é legal Não vou falar que o Roblox é ruim E não é por isso que eu não vou jogar Eu não jogo Roblox Porque eu tenho medo de viciar Que isso Otário Me atacando de graça Sai Me atacando de graça Vamos baixar É da hora Recomendo Eu só não jogo Porque eu tenho medo de viciar Então se eu não tivesse medo de viciar Eu jogava Agora eu não vou aqui Pegar tudo que é possível Pegar recurso Tem um jogo de Roblox Que eu já matei O Flash O Zoom O Flash Reverso O Godspeed O Savitar E o Arqueiro O Blade E de a vez SL Com o Perder Se Transportar Com a arma da polícia Os pais dessa parte do final Eu não consegui entender Alguém quer jogar Roblox Chama o Jimmy O Sr. Kutahed Lá no grupo Tem um player Chamado Um membro Chamado Jimmy Ele joga muito Roblox E convida ele Pode ser que ele queira Eu não sei se ele vai querer Não tem como eu prometer Mas estou te recomendando Porque ele gosta de Roblox Pode ser que ele queira jogar com você Pode ser Como estou prometendo Normalmente ele pode dizer Se ele quer ou não Mas aí Você pode montar lá no grupo Sempre tem alguém para jogar Eu quero evitar jogar Porque eu tenho medo de viciar Só por isso Então eu tento evitar Vou pegar o Oxigênio Vamos pegar aqui o Diogênio Então eu tenho medo de aproximar Eu vou ter que voltar para casa Vamos pegar esse Restante aqui E vamos voltar para casa Beleza Parece que eu já tenho Contando Roblox KKK Ele não sabia Mas eu vou fazer um lugar Jogador é de Roblox Nunca me contou Tem que ter 100 e-mail Sim, mas eu não lembro assim Nem o e-mail Tentando lembrar minha conta Da Microsoft Até hoje eu não posso lembrar de nada Eu não sei o nome Eu não sei a senha Eu não sei o e-mail Eu não sei nada É de graça o Roblox? Espero que seja de graça Foi de graça Tá sim Ok Sua base more Nossa, peguei muito pouca ferrita Essa cara Ih Uh Tá Isso aqui dá para vender O que posso fazer isso aqui? 5 nitrato de sódio Que eu consigo produzir E metal cromático Ok Vamos pegar o oxigênio Que está no coletor aqui fora Legal Bastante oxigênio E vamos ver o cloro A produção de cloro Cloro Então a gente precisa de mais oxigênio Ó 1206 cloro Vai segurando Legal Quanto dinheiro eu tenho? 11 mil O que dá para a gente fazer Para aumentar Tentar aumentar a produção de cloro A gente vir na loja E ver que você tem oxigênio vendendo Porque o oxigênio é baratinho A gente compra oxigênio Para produzir mais Para produzir cloro Vamos ver Mas o meu é único Ninguém usa Então acredito que eu já tenho Cadastro de alguma vez Só não lembro Tenta aí Não tem esquecer senha? Para tentar ver Ah, você não tem oxigênio Cara, na moral Vamos ver aqui Comprar plantas Nossa, o cara não tem oxigênio Pai, aí Está de perto de mim Não quero falar Porque não tem oxigênio O que eu já tenho sabe Bora então Bora então Ir para pegar o portal E ter uma base espacial Que ela já provavelmente vai ter Ah, tem que baixar assim Ele é um jogo de PC Qual é o seu filme E herói favorito? Meu filme favorito é Moana E meu herói favorito é o Goss Whader O Montequeiro Fantasma Eu adoro O Montequeiro Fantasma Vamos lá então Procurar oxigênio Para comprar Deber água? Opa Pode ir no H10 Olha Hum, uma aguinha Representante Então vamos procurar pilotos Não tem nenhum piloto aqui Então vamos lá procurar oxigênio Para comprar Em algum lugar Que a gente precisa E já brilhe água Senhor Peteretti Muito obrigado De um H20 Aqui Você é um piloto? Ah, executor Espera executor Posto avançado Nossa, não tem oxigênio Na moral Pode ferrita Cubal Bateria Bateria Lata Placa mãe Nossa O cara não tem oxigênio Para mim Agenda de missão Não Não E não Então o que a gente precisa Trabalhador É falar com Pilotos Os pilotos Que eles têm Muito oxigênio Para vender Mas não tem nenhum piloto aqui Então vamos ver Se tem algum piloto Para procurar Sim Bem que podia chegar Um piloto Não Não Então a gente tem que ir Para outra estação A gente tem que achar Uma estação Que ela esteja Mais movimentada Fala um jogo legal De Roblox Não sei Meu herói favorito É o Superman Homem-Aranha E Flash Ah, pode escolher mais jogo Chegou O Homem-Aranha Eu adoro O Superman Não gosto muito Mas o Homem-Aranha É irado Tá Flash também é legalzinho Mas ali Você é o Mercador Legal Vamos ver Oxigênio Vitrio Olha Tem ouro Não é muito caro Mas não vou gastar dinheiro agora Se eu não comprar oxigênio Tem outro cara ali Vamos ver Se ele tem Um oxigênio Ah, eu vou te dizer A Bia está tirando Uma dúvida de jogos Para fazer essa negociação Sal Frita pura Nossa Ninguém tem oxigênio Tá Chegou mais uma nave Opa E outra Legal E aí Supervisor Cresceu uma negociação Cobalto Pobre Arônio Nenhum Oxigênio Nossa Muito obrigado Mercelário Oferecer ajuda Pode ferrita Cobalto Lêmio Bósmo Metal cromático Nada Ok Tudo bem Vamos tentar outra Chegou mais um Vamos ver mais isso aí E se não tiver oxigênio A gente vai para outra Estação O jogo bom do Roblox Para mim É o Dor Ou Blox Fruits Mas não são meus favoritos Entrei aqui do Hot 6 Ih, Hot 6 Que medo Vamos oferecer aqui Pode ferrita Cobalto Sal Platina Perrita Nossa Micro processador Por 27 mil Que barato Tá na cantante de dinheiro Joga Jogos tranquilos Como que digita No chat Eu não sei Nunca joguei Roblox Na minha vida Tá Vamos para a próxima Estação Que eu não tive sorte Bora lá Volta Estação Não Eu voltei Segurei Bora Ok Vamos torcer Para agora A gente já está Baixando bastante oxigênio Que a gente precisa Estou precisando de oxigênio Oxigênio Ou 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 cloro mesmo Bora lá E aí Será que está a falar com você Perdi Vamos perguntar Uma coisa Já que a gente está aqui Estou de viagem Ok Então vamos falar aqui Com o nosso negócio Que peça assim Ué não é esse Ué cadê ele Ah você aqui Olá amigão Tem Oxigênio Para mim Aí Nossa 50k Afiação Que barato Priochita Eu preciso disso Mas eu não quero gastar Com nada Além de oxigênio Porque eu preciso de oxigênio Eu tenho pouco dinheiro Eu tenho pouco dinheiro E eu não quero gastar Com nada Além de oxigênio Depois que eu Farmar o dinheirinho Vendendo cloro Eu gasto Com as coisas Olá Aparecer ajuda Se você tem oxigênio Por favor Aparece o oxigênio Sal Ah Você tem sal Você fala Daqui a pouco Vai comprando sal Sei que tem como fazer Com sal Mas sal Não é tão eficiente Oferecer Oferecer A geleia Olha Ele vende geleia Ah eu não posso Dar saco nada Tem que comprar oxigênio Eu preciso Comprar oxigênio Olá Oferecer 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 Pobre Nada Nada Vamos esperar chegar Alguma nova nova Está chegando ali Está vendo A gente vai ver A gente precisa muito de oxigênio E do jeito que estou demorando aqui Vai valer mais a pena A gente farmar No próprio planeta O oxigênio do planeta Virando 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 E aí meu querido Me manda um oxigênio Me manda um oxigênio Aí bolado Tem oxigênio Tem oxigênio Pra gente Nossa Tem oxigênio Pra gente Ele não tem oxigênio Tá Eu estou quase comprando sal Eu sei que tem como fazer Com sal Também Porque eu não estou achando Eu não estou achando oxigênio Tem mais uma base Que a gente pode ir E vamos tentar Mais um lugar Pra gente ir Se tiver oxigênio A gente volta para a base Porque provavelmente na base Nesse jeito Não vale a pena É melhor a gente ficar Formando pro atualmente Que a gente farm em pouquinho Que eles não ficam dando voltas Assim Sem a chefe Pervigui Alô, alô Seja bem-vindo a mais uma live Cara Estive aí Conosco Nesse nome é Sky Ó O chat aí Tá conversando Sobre Roblox Se quiser participar Um assunto fora da live Eles estão falando Entre Roblox Entre eles Parece que o streaming Aqui não importa mais Eu posso fechar a live Eles vão continuar Conversando aí no chat Porque Estão aqui pelo chat Não pelo streaming Pra você ver Como é que é a vida Vamos estar aqui Tem oxigênio Vai Oxigênio Oxigênio Não tem oxigênio Tem sal Tem sal Cara Eu acho que eu Eu não quero Para comprar sal Eita dramática Até você está contra mim Agora Todo mundo contra o streamer É isso Acabou Acabou a live Acabou a live Todo mundo está contra o streamer Agora Ah não Vamos esperar aqui Não vou esperar nada não Vamos voltar para a nossa base E a gente não achou Oxigênio para vender Tristeza 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 Tudo está progredindo rápido Sim Estou progredindo bastante Aqui na minha skype Progredi bastante A gente já está tentando farmar dinheiro A gente está começando a pensar em economia Vamos voltar para a nossa base Então Vamos voltar para a nossa base A nossa base Querida E continuar farmando oxigênio Farmando no próprio planeta Porque Eu sei que dá farmar mais rápido Comprando oxigênio Você compra oxigênio E revende ele depois Depois de refinar ele E dar bastante dinheiro Mas eu não achei Infelizmente Então vamos continuar farmando Pelo próprio planeta Opa alongamento Muito obrigado Spideiro Bora fazer um alongamento gostoso Desclarou tudo hein Pronto Me alonguei E arrumei a coluna Valeu Spideiro Por se preocupar com a minha saúde A contrário desses membros O chat aqui está me ignorando E não me importando A existência do Screamer Ai ai Ó 2k de cloro Beleza Agora vamos lá Vou coletar o O oxigênio Ah Minha nave Vou coletar o oxigênio Que a gente estava produzindo Legal Vamos colocar na sufrage E reabastecer isso aqui Legal Opa Bebe água Obrigadão Muito obrigado Bear Beagle Mas cuidado aí ó Você vai gastando Os seus pontinhos Vai demorar mais Pra você poder jogar Jogo de terror Mas Muito obrigado Por se preocupar Com a saúde É isso aí Tem que preocupar com a saúde Do Screamer Que a gente precisa Vazou Você não está jogando Roblox Não Nunca joguei Roblox Eles que estão conversando Entre si aí A Bia Baixa o Roblox E Estava falando sobre Começou a entrar nesse papo É de Roblox Ok Então já que Estamos aqui sem fazer nada Vamos formar oxigênio Então Formar aquele oxigênio brabo E ferrita também A gente precisa Ok A gente está precisando De uma ferritinha A gente está precisando De uma ferrita Pra gente produzir coisas A gente tem pouca coisa Ferrita É quase a madeira do jogo Aqui Pode ferrita Tem um jogo No Roblox Que me impressiona De como eles fazem aquilo Sim mano Tem uns caras Que eles realmente Se empenham Fazer algo muito irado Eles realmente se empenham Fazer algo extremamente Irado e foda E é muito E eu acho incrível Eu acho incrível Mas pode ferrita Oxigênio Oxigênio Pode ferrita Pode ferrita Isso aí Ferrita pura E triogênio Que também é importante Aquela planta ali Ela é rica em oxigênio Vamos pegar ela E ela é rica Eu já vi um cara Eu já vi Um cara fazendo um gameplay De Neds for Speed Underworld No Roblox E o gráfico era lindo Tá O gráfico era lindão Tem um chamado Grande PC Online Que é muito bem feito Ah Não precisa de manobra Protetora Protetora Não sei Não sei se é que é isso Também precisa Não sei se é que é uma planta aqui no meio Nada Eu não quero que vocês conseguiam resgatar Por isso que eu compiei ela Porque é pra vocês não conseguirem resgatar mesmo Pra quando conseguir Sabe Ser tipo Nossa Agora não tem jeito Eu tenho que jogar Porque eu não quero jogar Eu não gosto de terror Eu tenho muito medo Vizzer Um jogo muito bom de Roblox GPO E são Grash Brother Gaud Dentre outros Coloca de terror Para 10k Claro Eu vou colocar assim Vou colocar assim Eu vou jogar de terror Quase todo dia Porque você tem 10k A Bia tem 10k O Atlas tem 10k Mas não é nem que o João Ele parou de assistir live Se ele queimou Ele sumiu Divino para 10k Não Muito pouco Olha a pessoa não ia aumentar Para 500k É muito pouco 100k É muito pouco Vai vir que está em 15k Já É muito pouco Cara pode Vocês podem destruir Meu mental 50 Eu no Pix Tu joga? Não Comprar com dinheiro É anti-jogo Aqui não tem Play Aqui não tem Play Pay to win Não tem Pay to win Comprar com dinheiro É anti-jogo Os caras estão juntando A Bia está juntando E você vai lá e paga Aí não vale Não vale Tem que ser Por jogo mesmo Pay to win Não vale Pay to win Não vale De um menino para 100k Eu jogo com você Eu tenho medo também Ah não Bia Não Meu mental é muito mais frágil Que o seu É para um bem maior Eu não quero jogar jogo de terror Jogar jogo de terror Não é para um bem maior Para me acabar comigo E se continuar reclamando Eu vou aumentar para 150 Se ficar reclamando Eu vou aumentar para 150 Eu estou avisando E eu aumento Não estou brincando Eu aumento mesmo Eu tento ser justo Com o chat Para mim o chat É o mais importante Mas quando é jogo de terror Aí eu sou injusto mesmo Eu sou mal Quando é para jogo de terror Eu sou mal Não jogo de terror não Estamos fazendo um problema Não estou nem aí Não estou nem aí Eita Oxigênio Nossa que sorte Ainda bem que eu caí aqui Olha quanto é oxigênio Wow Ah só 5 Pela albumina Caraca Bastante de carbono Vamos pegar tudo Vamos farmar aqui Enquanto a gente interage com o chat Preferido da Flutexar Joga-se no Al Saga Real Blade Eita O nome é difícil Eu tenho que marcar isso para ver depois Ah que cringe Ah sou cringe mesmo Sou cringe mesmo Sou cringe medroso Pode falar Sou cringe Medroso Bobão Pode falar Não ligo Norm Ah não Calma aí Norm aí é demais Norm aí não Aí eu acho que você pegou pesado Barbeagle Que custa Custa a minha sanidade Bia É isso que custa Custa a minha sanidade Meu sono Minha paz É isso que custa Mano Meu foco É dar entretenimento para vocês Mas se o entretenimento de vocês For a custa de minha sanidade Eu não vou dar entretenimento nenhum Tá Vai ficar em falta Vou deixar o SEG em falta Não sei se foi o caso O SEG vai ficar em falta Beleza Bastante carbono Nossa Dá muito carbono mesmo Chato Sou mesmo Eu sou chato mesmo Tá Sou chato mesmo Sou chato mesmo Fica nem aí Tá bravo Vai reclamar Faz o L Tá bravo Faz o L aí Faz o L Ficou bravinho Faz o L Bora então Continuar pegando carbono Nossa Pegamos bastante carbono Caraca E essa pedra bolsa Que eu não sei para que serve Pegamos bastante Pérola Alumita Só para a gente analisar Não Não sei para que serve Isso aqui é analisável Vamos pegar Nossa 2k de carbono Vai segurando Posto de oxigênio Cadê oxigênio Ué cadê Aqui 338 Nossa Passa Amacete Tu tem influência Aqui entre nós Traga ele para o jogo de terror Vai sonhando Que ela tem mais influência Vai sonhando Tem mais influência Nada A única influência Que ela tem É jogar LOL Ela consegue me influenciar Jogar LOL Mas jogar jogo de terror Ninguém Tem influência A menos o João Tá O João consegue Me fazer jogar LOL Ele consegue Mas ele me respeita Ele nunca me faria fazer isso Ele sabe que eu tenho muito medo Ele não me faria jogar LOL Bora lá então Devo coletar o oxigênio Que está produzindo O povo de parota Não vai nada Deu vida Bora lá GG Toma com muito oxigênio Vamos produzir Mais Mais Oxigênio Mais Cloro Ainda Vamos lá Quero colocar mais Vou colocar mais Tá bom Esperar ele produzir aqui Vamos esperar ele produzir Bora Eu quero juntar Pelo menos um pack Quando eu juntar Um pack Eu vou lá vender É isso Shining Joga Pop Pay Time É um jogo de criança Claro Claro Eu nem conheço Esse nome Do Pop Pay Time Que estava Sempre aparecendo No YouTube Com o Core Nem conheço Nem é Não sei o que é Até ele para a lanterna No menu XA Acabou a energia Não tem energia Não tem energia Por que o jogo falou para mim Atornar pela lanterna Você tem energia Com o parado do outro jogo Eu tenho medo Eu tenho medo de FNAF Sabe Eu tenho medo de FNAF Felizmente Eu tenho medo de FNAF Eu tenho Para fazer o que Eu tenho Nossa senhora Uma vez Eu já tinha FNAF No trabalho Eu trabalhava em uma empresa De telemarketing Sabe E quando eu estava Ela estava prestes a fechar A gente ficava Quase o dia inteiro Sem atender ninguém Nem que a gente fez A gente tronou Vou até mostrar para vocês O que a gente fazia A gente vinha aqui O que a gente fazia Deixa eu entrar aqui No monitor Vamos entrar aqui No Edge O que a gente fazia Como é que entra nos jogos Eu me lembro Que tem como Baixar extensões Favoritos Aqui extensões Gerenciar extensões O que a gente fazia A gente vinha aqui Obter extensão Microsoft Porque isso aqui É do próprio Windows A empresa não conseguia bloquear Porque ela bloqueava a internet Para a gente não ter internet Isso aqui FNAF E tem aqui O FNAF Para a gente jogar No próprio No próprio No próprio No próprio No próprio navegador E a empresa não conseguia Bloquear Tinha um jogo de nave Que eu adorava também Vamos ver se eu acho Aqui Eu joguei Esse FNAF aqui Eu joguei na empresa Eu levei um susto tão grande Eu levei um susto tão grande Eu levei um susto tão grande Que eu gritei No meio da empresa E quase caí da cadeira Tá? Eu gritei No meio da empresa E quase caí da cadeira E eu Nossa senhora Cara Nossa senhora Nossa senhora Cara Eu fiquei em choque O resto do dia Tá Fiquei em choque O resto do dia Acabou comigo Acabou comigo Aquilo Aquilo Acabou comigo Me destruiu Nunca mais Nunca mais Acabei de ter uma ideia Acabei de ter uma ideia Sabe o que dá pra mim fazer? Sabe o que dá pra fazer? Acabei de ter uma ideia Acabei de ter uma ideia Pra aumentar a nossa produção De oxigênio Vamos produzir Se a gente consegue produzir isso Falta Perrita Não É esse aqui É esse aqui Eu consigo Vamos fazer o seguinte Vamos voltar Pra nossa base anterior Tá? E vamos fazer A gente consegue fazer uma bateria? Se eu consigo fazer uma bateria É GG Bateria Conseguimos fazer uma bateria Vamos voltar pra nossa base anterior Que a gente tem uma base lá no meio do nada A gente tem uma base lá no meio do nada Vamos voltar pra ela E colocar um coletor de oxigênio Nela A gente vai ter um coletor de oxigênio a mais Porque só pode ter um coletor de oxigênio por base Bora lá A gente deixa lá produzindo Enquanto a gente tá aqui É isso É o que a gente faz A gente constrói um coletor de oxigênio aqui A gente deixa aqui Coletor de oxigênio Depois a gente tá usando a nossa outra base Ah, fala Fala que esse stream não é gênio 500 mil QI Pode falar Nossa, eu mereci até uma doação agora De um cinquentão, tá? Mandar uns 10 real pra mim aí Só por Pra eu ter essa ideia maravilhosa Pensa muito É muito que aí, mano Vocês puderam me dar um cinquentão aí Só pra Caraca, ó Você é muito inteligente Pra cinquentão Pra cinquentão aí Prau Joga muito Merecia, merecia Bora lá então Voltar Contra produzindo oxigênio aqui E aí vai produzindo lá também Caraca É muita inteligência É muita inteligência Será que eu consigo fazer Outras bases No próprio planeta Vamos tentar Pra construir outra base Em outra parte do planeta Mas vai ir muito recurso Tá, vamos ver isso depois Vamos ver isso outro dia Talvez eu deixo isso em off Talvez Não vai ir muito recurso Ok, ó Esse é o pack máximo? Esse aqui é o pack máximo? Pode ser que seja o pack máximo Legal Vamos pegar então Vamos pegar isso aqui Eu acho que é o pack máximo E vamos vender A primeira coisa A gente vai fazer Vamos tentar primeiro vender Na própria loja local E aqui tem uma lojinha local Vamos ver o quanto Que ele paga Ali Olá, meu querido Eu tenho coisa aqui pra voa Não, não quero comprar a volta Tem oxigênio agora? Pra que ele tem nome Vamos lá Vamos jogar os later turmins? Não Mas se você quiser chamar Alguém do chat pra jogar Pode chamar Mas eu não Minha fnade tá ruim E olha aqui É 5G Tenta diminuir a qualidade da live Pode ajudar É, você não compra Então a gente vai ter que vender Lá em uma loja Não gosto Tô jogando Bingo do Roblox Nossa Ô Bia Você é idosa Até no Roblox Um jogo Você vai lá jogar Bingo É muito idosa Depois dos outros Você é idosa Você fala Ah, não Não sou idosa não Aí, ó Jogando Bingo No Roblox 300 300 e tapei Ainda trava Minha Nossa Aí é Pensa Aí é Pensa Tá Voltamos Vamos tentar vender Nosso cloro Tá com a gente O cloro Tá com a gente Tá com a gente Tá com a gente O cloro Vamos tentar vender Aqui agora Vender Carbono Sódio Aqui Cloro Nossa Olha por quantos Que ele compra 854 mil Nossa Que dá Muito Dinheiro Que que é Isso Vamos ver Vamos ver Outra base Caraca Quanto dinheiro Vale Vale muito A pena Vamos ver E tem lugar Que é mais caro Vamos ver Se a gente Acha mais caro Se eu me inscrever Você joga Jogos terror Não Como eu falei Como o O Bervigo Ele falou Se ele mandasse 50k de donate Eu jogava Falei que não Eu só vou jogar Se for por pontos Da live Porque Se tiver um Viver Que juntar 300 mil Ele tem mais Que o direito De fazer jogar Jogo de terror Ele tem todo o direito Do mundo De fazer jogar Jogo de terror Tá Porque é algo Que eu não quero fazer É algo que eu sei Que eu vou ficar triste Eu vou ficar mal Eu vou dormir mal Mas que ele merece Ele merece Juntou 300 mil Ele merece 880 mil Nenhuma coisa Vamos ver o próximo Então coloca 200 mil Não Não vou colocar 300 mil Mano Eu tô falando Se vocês ficarem reclamando Que é muito caro Eu vou aumentar Fazendo 150 mil Tá Tô avisa Tô falando Vai ficar mal Mal não Tu vai Claro que eu vou Claro Eu vou amar Eu vou amar Me assustar Vou amar Ficar com medo Eu vou amar Ficar deitado na minha cama Olhando pro canto do quarto Imaginando que tem um bicho lá Nossa vai ser incrível Vai ser maravilhoso Vai ser incrível Maravilhoso Não deixa a hora Um sonho Nossa é um sonho Caraca 880 mil Tá É muito dinheiro É muito dinheiro Quanto que tem aqui? 843 mil Já é menos Então a base anterior Foi o mais caro Depois de um tempo Você se acostuma É Mas a primeira vez Eu não vou estar acostumado Depois de um tempo Eu não vou estar acostumado Beleza Mas a primeira vez Eu já vou ter assustado Então não Aumentar pra 350k? Pode não Vou aumentar pra 350k E se a gente Ficar aqui juntando E você dar uma De extreme Sumir ou resetar Vamos dar os pontos? Ah Primeiro Que isso Eu acho que eu nunca faria isso Tá? Como eu falei Meu foco aqui É o entretenimento É o Cedro Meu foco central aqui É o Cedro Que é Conteúdo Entretenimento E gameplay Se eu fazer isso É anti-conteúdo É anti-entretenimento E também é anti-gameplay Então eu vou estar sendo Totalmente em contra O sentido da minha live Tá? E a Fluttexar ficaria triste comigo Tudo que eu faço Eu penso Nossa A Fluttexar ia ficar brava comigo E se eu fizesse isso 100% A Fluttexar ia ficar triste comigo Então eu nunca vou fazer isso Se deixa a Fluttexar triste Eu não passo Simples assim Simples assim Simples Então eu não vou resetar Tá? E se o Bote Mano Eu até falo Mano Se o Bote resetar Vamos dizer assim Que impoteticamente O Bote reseta Se vocês me falarem Quanto vocês tinham Eu espero que vocês Sejam sinceros Nessa parte Se ele pular o caso Do Bote resetar Vocês me falam Quanto vocês tinham Que eu dou pra vocês Tá ligado? Porque eu posso fazer isso Você acha? Claro que não A Fluttexar nunca Ela nunca Ia tentar me convencer Pra fazer algo Que ia me deixar mal Jamais E isso é até Velocêmia de você Eu tinha Nossa Caraca Você tá assistindo Live De 20 anos antes De eu começar a fazer Live Você já tava assistindo Eu nem tinha nascido Eu tava fazendo live Minha nossa Quantos pontos você tinha Sabe o que dá pra fazer? Ó Vamos combinar Dá pra gente fazer Algum evento Sabe? Pra dar pontos pra você Tipo um evento de arte Uma semana assim Eu faço um evento de arte E quem ganhar No evento de arte Ganha 10 mil pontos Sabe? Dá pra fazer isso Pra dar uma Uma acelerada Se vocês quiserem Eu ia falar No evento de arte A melhor arte Ganha 10 mil pontos Tá Pra fazer isso Se você quiser Ia ser da hora É Se você tiver interesse Dá pra fazer isso Para dar uma Para dar Mas tem que ter no mínimo 3 pessoas participando No mínimo Se não vai ter só o barbigo E o barbigo ganhar sempre Né? É esse Picado Tem que ter no mínimo 3 pessoas participando Tá? No mínimo Tá Vamos vender lá Que na loja Foi o que deu mais Eu não sei desenhar Eu desenho qualquer coisa Então só pra participar Só pra ter os 3 membros Sabe? Se tiver menos de 3 membros Ia ser tipo O barbigo ganhar sempre Porque Sem dúvida O barbigo Até agora que eu vi Postando É o que desenha melhor Sabe? O barbigo ganhar sempre Então não é justo Sabe? Então Não é Vamos então Eu vi um que tinha 880 mil Tears no wall Você joga lá o barbigo? Se o barbigo jogar lá Eu também sei desenhar É, mas eu nunca vi um desenho seu Eu só vi até agora De desenho bonito mesmo Só do barbigo Tem como tu criar um copinho também Aí eu vi Vamos reunir tudinho Não, não Reuni não Não, reuni não Reuni não Eu jogo Mas sou horrível Dá pra ser Então é igual a você Se ele dizer mal Ele joga mal Não é ser justo Você escreveu história Mas parece muito trabalhoso Eu ia ter que ler tudo E ver qual é a melhor Sabe? Ia ser muito pessoal História é muito trabalhoso A arte é mais fácil A arte é mais fácil Vamos vender tudo Então O cloro E pegar nossos 800 mil Olha a grana Olha a grana Olha a grana Não vai acontecer Tá? Já pode tirar No cabrinho da chuva Aqui não vai acontecer Tá? O cofrinho não vai acontecer Tá? Vamos comprar coisa aqui Que a gente precisa de várias coisas Agora que a gente tem dinheiro Tá? Na verdade De 10 desse Ok E ação Vamos comprar 7 E é isso Beleza? Ganhamos dinheiro E já gastamos tudo O cofrinho Não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar O cofinho não vai rolar Tá? Já pode ir Já pode desistir Não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Tem que ser Como eu falei Tem que ser de um viewer Se um espectador Juntar isso É um bagulho Que pra mim Ele merece Pedir Um jogo de terror E depois É um bagulho Eu acho que é tão Tão absurdo Que depois que ele pediu Um jogo de terror Eu vou colocar outra coisa Tipo Pra pedir Sei lá Um iFood Alguma coisa assim Porque 300 mil é muito É muito Olha essa mensagem Peraí Qual a mensagem Cadê ela? Eu não consigo ir Pra mensagem Que você respondeu Eu não consigo ir Vou ter que ler Aqui Então Aí para não ficar tão apelão Esse negócio do cofrinho É dar uma aumentada no preço Ah então Mas eu queria fazer Algo mais individual Mais do Mais do Um espectador Sabe? Tem um espectador Que juntou 300 mil Sabe? Eu acho isso mais da hora Sabe? Eu acho mais especial Também é da hora Eu gosto de Trabalho em equipe E tal Tipo Nossa Um trabalho de equipe Irado Mas assim lá Eu prefiro Deslike na live Dá deslike aí Eu não ligo Eu não ligo pra números Eu não ligo pra números Eu nunca liguei pra números Eu nunca liguei pra números Não é agora Que eu vou começar a ligar Vamos pegar aqui então Recurso Exocrite Cabastete Isso aqui Vamos lá Na nossa outra base Ver se tá Funcionando Tudo certinho Bora lá First live E fazer dobra Mas a vida ensina Que nós podemos ser individuais Mas a vida ensina também Que você merece Ser recompensado Por seus esforços Se você se esforça muito Por uma coisa Você merece Uma recompensa à altura E se você é uma pessoa Que assiste a live A ponto de ter 300 likes Você merece me ver Ficando muito triste E com medo e mal Tá ligado? Essa é a recompensa E eu espero Que quem resgate Esse 300 Fique muito mal também Eu garanto Que eu vou ficar muito mal Se você vai fazer dormir mal Tudo mal Só garantindo Que se você vai fazer muito mal Vai ficar também Bem claro Que o seu entretenimento Vale o meu bem estar Tchau Bia Pode deixar Se eu for jogar lá Eu te dou um toque Bom descansar aí Boa tarde E muito obrigado mesmo Por participar da live Me anima muito Quando vocês ficam interagindo comigo É muito legal É muito interessante Menos nas partes Que vocês ficam interagindo Entre vocês E me ignoram Porque vocês estão aí Mota aí por falando Sobre Roblox Marcando um ao outro O streamer fica aqui Lutuando Sendo a vela O streamer é o streamer A vela sabe Que absurdo O mundo está perdido Mesmo Veio que o moleque falou O moleque estava certo No final das duas vezes Ok Vamos voltar aqui Estamos com bastante oxigênio A gente viu Não estou brincando Vocês não me ignoram não Estou zoando Eu gosto de ver vocês Interagindo com vocês Até melhor para mim Porque daí eu não preciso Falar tanto Falar cansa Eu não gosto muito de falar Eu acho até legal Que vocês conversem Com vocês Vocês tem Tem vocês mesmos Eu trabalho menos Quanto menos eu trabalhar Melhor Se você estivesse jogando Roblox A gente incluiria você No nosso Cara Por que vocês querem Eu tenho medo Do jogo de terror Mas vocês querem Do jogo de terror Eu tenho medo De viciar no Roblox Vocês querem que eu jogue Roblox Vocês querem ver o mal? Quer que eu deleto a live? Mais fácil Deleta a live Mais fácil Você pode falar Deleta a live Eu vou lá e deleto É rapidinho Perfeito Ó Estamos com bastante coisa Olha Sete Fiação Sete Fiação Sete Dá até para Tem uma melhoria Para a gente fazer Deixa eu ver Multiferramentas Aqui Ela vai Cinco fiações Já vamos usar Já Já vamos pegar Volta aqui Legal E vamos Já colocar Vale Volta só Peças de perfura Fiz óptica Volta só isso Deu pega essa melhoria Que ela é muito top Ok Devolva isso aqui Pra cá Eu tô tentando Reinstalar o LOL Não consigo puxar a partida Se o Sai Joga Tycoon Tycoon De Marilo O Pony No Roblox Quero jogar Roblox Para de jogar Roblox Ai 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 esses espectadores Vocês são um monte de espectadores Feios e bobos Tá bom Eu vou falando aqui Não tô nem aí Você é do Contra Não sou não Eu tenho medo De viciar Eu não gosto muito De LOL É Eu prefiro Valorante Ah sim Eu O Jimmy lá Que eu comentei do Roblox Ele também Prefere Valorante Então vai cantar Coquinho Não fala assim comigo Fala assim comigo Não Coisa feia Quem te ensinou Esse palavreado Esse dialeto Ai A gente coleta E coloca de novo E a gente pega daqui Coloca aqui E produz mais Viu como que é É alto o suficiente O negócio É muito top É alto o suficiente Vai ser top Quando a gente conseguir Encher os três Daí você vai ver Como vai ficar bolado Agora eu vou esperar Encher Para me colocar nos três E vai ser melhor Tá Abastece Vamos voltar para casa Que tá chovendo Que bravo também Seu boba Beleza Então Beleza Fica bravo Então Agora eu não sei mais Precisar nick Da pessoa Alguém disse alguma coisa Alguém disse alguma coisa Alguém disse alguma coisa Alguém chamou alguém de nub Eu não sei quem foi Tá Vamos ver A gente tem que produzir Isso aqui O que vai Urânio Nossa Não faço a mínima ideia Eu não acho urânio Ok É mano Basicamente isso Então em questão de produção Agora A gente tem que aguardar As produções render A gente só tem que aguardar A produção render Então já que a gente tem que aguardar Para não render A gente tem que fazer A gente tem que fazer Algumas missões A gente tem que ir para algumas missões Fazer missões Vamos guardar Vamos guardar isso aqui A gente pode precisar um dia Vamos guardar isso aqui Será que ele está comigo Guarda isso aqui Guarda isso aqui Será que isso aqui é bom levar Eu já vi várias situações Que eu precisava Eu acho que em questão de inventar Isso aqui está bom Eu posso descartar isso aqui E não vou vender depois É isso É isso Então é isso Vamos enquanto vai produzindo Coisas aqui Vamos fazer umas missões Que a gente ficou bastante tempo Aqui sem fazer nada A gente não fez nada A gente conseguiu muito dinheiro A gente comprou muita coisa Mas agora vamos Fazer missões Sozinho em Artemis Entre em contato com Artemis E descobri que ele está perdido O mundo sem sol Ele pediu para identificar Minha posição Para que possa descobrir O jeito que encontramos Então eu tenho que ir para outro planeta E construir o incrementador de sinal O incrementador de sinal Qual que é o incrementador de sinal Cadê você O incrementador de sinal Esse aqui E eu tenho o que precisa Então vamos para outro planeta Colocar esse incrementador de sinal Para ver o que a gente acha Estamos sem combustível Ainda bem que a gente tem o que guardar Brawl Está segurando Dá A gente pode melhorar os escudos Uma fiação Ah, mas não tem como eu pousar agora Tá Vamos dar a volta aqui A gente tem que ver missão Tem alguma missão marcada no mapa Base Nada Então vamos sair do planeta Vamos lá então Outra coisa que eu tenho que achar é ouro Eita, aquelas naves ali Então o que a gente tem que fazer agora É ir para outro planeta E colocar isso aqui Compre plantas tecnológicas Ou novas partes de base Aborda anomalia Eu tenho que entrar na anomalia E comprar plantas de tecnologia Ou novas partes de base Aborda anomalia Encare missões com outros viajantes de Nexo Ou dizer descobrir produtos Toca dinamitos Ok A família do ato A família do ato A família do ato Eu sou um buraco negro Eu não sei E... Tá A gente tem que ir para outro planeta agora Para colocar esse identificador de sinal Vamos para aquele lá E fora Beleza Aí os caras Mano Olha que legal Vocês procurando para jogar junto Roblox Isso que é legal A live aqui Entretenimento Além de segue Tem socialização Aqui além Nossa Que live top Que live top Meu Deus do céu Ai cara Como eu estou feliz De ajudar a montar Essa comunidade maravilhosa Que a gente está tendo aqui Na moral Estou muito feliz Estamos falando de LOL Ou de Roblox Eu acho que é de Roblox Não é? Eu acho que agora Eu acho que agora Está falando de LOL Pelo contexto Eu acho que agora é LOL Eu não sei Pode ser LOL Pode ser Roblox Boots Boots Tá Vamos jogar aqui para o planeta E colocar o Negocinho de sinal Nossa Quão longe está esse planeta Meu Deus Ele parece um planeta tóxico Ele parece um planeta tóxico Lá A Bia está falando de LOL Acho que tu está falando O nick do LOL É sim Pelo contexto Parecia a LOL mesmo A Bia está falando de LOL mesmo Pelo contexto Realmente É um League of Legends Desbolado Tá Um League of Legends Daquele jeito Estamos chegando 700 US No planeta verde Eu estou com 16 baús Não acredito Que isso está acontecendo Mentira Tem 16 baús Bia Mentira Não acredito Manda print aí Manda print aí No Discord Duvido Manda lá no grupo No chat de spam Não acredito Na verdade Eu acho que é bem feio Da minha parte Não acreditar em você Eu acredito sim Bia Eu acredito em você Não tem motivo de mentir Não precisa mandar Print nada Eu acredito em você Desculpa por duvidar de você Isso foi muito feio Da minha parte Vamos lá Esse planeta tem o que? Eu nem sei que esse planeta tem Mas vamos descer Eu só quero mesmo Colocar o Detector de metais De Sinal Ok Tem alguma base Aqui Para 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 Pousar Pior que não tem Ai que chato E eu devia ter ficado De fora do planeta Para me ver As informações do planeta Eu entrei muito rápido Vamos dar uma Uma viajada aqui Para que a gente Encontre alguma base Oh Calma Vamos desse aqui Então Ei Preferido da Plantechai Eu vou ter que sair Provavelmente Nem vou voltar Porque eu nunca consigo Tudo bem com o Treads Mano Muito obrigado Por participar da live Por interagir Cara Mano Eu sou extremamente agradecido Fico muito feliz Muito obrigado mesmo Até a próxima Até amanhã E até algumas interações Ai nos esportes Que a gente pode ter durante o dia Falou Mano Cuida Vamos analisar Esse aqui Dale Pobre Vamos ver Quais minérios Tem aqui Prata Amônia Pobre Pobre É Não tem muita coisa não Vamos ver então Esse lugar Opa É cheio De spam Parece que ele não Fica bravo comigo Vamos entregar aqui Salvar e mapear Dado de navegação Perfeito Contém Arônio Legal Eu não posso pegar isso Que eles vão ficar bravos Então agora O que a gente tem que fazer É colocar esse mano aqui Espero que eles não fiquem bravos Por eu ter colocado isso Identificar a posição Identificar a posição Uhul Tá pra lá Fora do planeta Mais uma coisa Vamos tentar localizar Estruturas próximas Pode ter melhorias Pra gente pegar Valeu Falou Tô indo lá Não descei qualquer coisa Pode ir pra Clutered Se cuida agora Valeu Essa É isso É isso Aqui É isso Que você tem pra mim Só isso aqui Redonio Bronze Sujo Arônio E leno Mas eu não posso interagir Tem essas sentinelas aqui Então nem adianta Vamos coletar de volta Recolher Cadê meu controle? Porque eu só consegui Recolher no Jai Stick Felizmente Só consegui recolher no Jai Stick Recolher E vamos embora Porque esse planeta Não tem muita coisa Pra gente agora E vamos pra próxima parte Que é naquele planeta lá Ué, eu não entrei? Bora E bora pro próximo Planeta Uou Que é aquele ali Localizado pro lado do planeta Bora Mano, esse jogo é muito irado Nossa, eu tô muito amachonado Por ele, sério E vamos É muito legal É muito legal E vamos lá Agora viajar Eita Abriu uma cápsula Prime E ganhei uma skin Da Soraka Qual skin? Skin, qual skin? Me manda Me manda Me fala skin Me fala Me fala Me fala Manda um papo Manda um papo E aí 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 Tem alguma coisa pra mim aí? Tem um oxigênio Alguma coisa interessante Bolpa de cacto Nada Uma paia, cara Não tem nada Que eu queira Ah, vamos ver esse aqui pra você Então Eu consigo ir ao contrário? Ah, eu vou ir ao contrário É mais rápido GG, muito obrigado Cara, eu já queria uma chave Ah, se eu pudesse mandar A Bia Mas tentei Nossa Trocar a Cibernete, mano Essa skin é linda Essa foi a primeira skin Que eu comprei no LoL A Soraka Cibernete Foi a minha primeira skin Depois eu comprei a skin Do Rengar Caçador Alguma coisa E a Troc Smack Essa skin Ela é muito bonita Ela é muito estilosa Eu gosto muito dela Ok, vamos pra próxima Olha o planeta com dissonância Esse planeta Dá pra gente Pegar uma das naves Mais fortes que tem no jogo Ô, objeto de interesse Olá Vamos interagir Vamos ver se ele tem oxigênio Ofereço Pode pegar Ah, um pirata Vamos matar ele Tá, peraí Meu Deus Pira Piratinha chato Piratinha chato Toma aí, ó Vai piratinha Mano O cara quer me piratear Mano, olha isso O cara me pirateou Ele tentou me piratear Minha reputação caiu E os caras Vêm me atacar ainda Sentinelas Beleza, então Vamos lá Vamos fugir então Pra Anomalia Mano, que injusto O cara tentou me piratear Eu me defendi Minha reputação caiu Ainda vou ser tacada Sentinelas Caraca, mano Que mundo injusto Como é que pode Eita Calma aí, amigão Não jogue com ela Eu tenho a Soraka A verdade como campeão O cara nem tem a Soraka Tem a Esquiva Como é que pode Como é que pode Vamos aproveitar que a gente está aqui E vamos gastar algumas habilidades Vamos lá Eu tenho algum sumigo Nexotragem Tenho, tenho Tenho desencuperado Vamos lá Gastar isso Oh, mas tem um Dejuntos O cara me atacou E eu que perdi Ah, beleza E aí, Helios Tem algo pra mim? Eu jogo de Nocturne Eu sou Papa Kill O cara fica dando um KS Como que pode A sociedade Valeu Nossa Contra o Anito O que você faz? Vamos atrás de Pumares E aí, Ares Transmita, Admarcus Compre Vamos agora então Vamos comprar melhorias Vamos ver o que tem aqui Só coisa paia É interessante Valeu Então vamos lá agora Gastar Minhas coisas Dá pra cá, né Vamos ver Vamos ver se tem que Gastar coisa de nave Vamos ver se tem que Gastar coisa de nave Vamos ver se tem que Atenção Tá, é muito caro agora Não tem o que gastar agora Se é muito caro Vamos ver se tem que Atenção Aqui ó Atenção Aqui ó A luva Manopla protetora Vamos comprar Que eu vi que ela é necessária Ok Tem como eu já Conserto fazer isso agora Muitas ferramentas Ué, cadê? Atenção Cadê a manopla? Não devia estar aqui? Aqui Legal Manoplinha Uhuhu Agora eu posso fazer mais coisas Que top Ô louco Eu tinha uma skin da área Mó boa Nem sabia Não entendo nada É, lá é complicadinha É bem chato de aprender Mas depois que você aprende Você vê que não é tão complicado Assim não, tá? Refinador pessoal Não, não tem interesse agora Isso aqui é legal Mas eu não tenho viação Ó, esses daqui São todos úteis Esses daqui, tá? Eu acho que vou liberar todos Ah, eu não queria sair Eu queria continuar melhorando Pesquisa Eu vou pegar todos Isso aqui, ó Ok Todos esses são úteis, tá? Todos esses são úteis Pesquisas Que isso? Membrana de ageração Um usuário consegue Nadar embaixo d'água Tá, isso aqui não precisa ainda Mália de escudo Aumenta a potência básica Do sistema de processão antirrisco Ô Bom Não, não sai, cara Por que você sai? Não quero sair Pesquisas Aqui também é bom Estimulador neural Aumenta a capacidade de jetpack Tá, eu nem uso tanto isso aqui Dá uns respect Atrás do equipamento de salto avançado Permitindo que o aeroporto Depois do aeroporto com facilidade O pessoal é rapidamente Para ativar o sistema de salto Opa E ação hidráulica Esse aqui parece top Vou pegar Ai, cara, que chato Não quero sair Mas ele sai O próximo Melhor refeição do combustível Ô Mas para ela vir Não sei o que é Que é isso Um dispositivo de transição automática Ele registra e analisa Uma afiação Tá, agora não Tá, agora não Uma hora eu vou ver isso Mas não agora Vamos ao próximo Olá Uma hora eu vou ver Mas não agora Armamento Tá Insere equipamento Poderoso Os dois não estão Pupando no lance Não é aumenta Essa grande Projeto Não é precisão Do dispositivo Com a gente Que o usuário Dispare por mais tempo Sem prejudicar Desenvolvindo o combate Uou Vai vidro e fiação Mas essas coisas Leva muito dinheiro Tá Leva muito dinheiro Laboratório de síntese O que é isso? Oh O microchip Que é Perfeito Metal cromático Eu posso Produzir Isso aqui Passa Do Atlas Pobre Ah Que foda Isso aqui Eu posso Abrir baús Com isso Posso abrir baús Com isso aqui Vou pegar Passa do Atlas Pelas dois Eu posso Abrir várias Coisas Com isso Vou pegar Várias melhorias Que a gente Liberou agora Vamos pro próximo Que é ali embaixo Que eu sei que tem mais Coisa pra gente pegar Ou tem mais coisa Aqui em cima Vocês vão jogar LoL? Aceito ser O melhor De pegar Claro que vão A gente vai Mas depois Dá live Se você quiser Você pode chegar Tranquilo A gente te convida Pra já Conosco Pode Você é super Hiper Mega Hiper Mega Super Hiper Mega Bem-vindo Mudar A aparência Servidor de ovos Interação Cronos Olá Cronos Fala com o Cronos Deu fome Faz que o Cronos Ele vem de comida Ele mexe com comida Ok Então é isso Vamos ver Nossas melhorias Que a gente pode fazer Agora Né Que só traje Ah E ação hidráulica Tá Tem que ver isso Tem alguma coisa Aqui Pra melhorar Aqui Pra melhorar Tá Mas que fala Que minha vida Já é Esse E ó 42% Que estranho Ele fala Que já é Esse Tá ok A gente vê isso Depois Falta a afiação Hidráulica Que a gente vai ver Ainda Metir matéria Que a gente já sabe Como faz Netrato de sódio Que a gente sabe Como faz também Urânio Que a gente tem que comprar Provavelmente Amônia Que a gente já sabe Onde comprar Dioscita Que eu acho Que é no planeta gelado Mas é melhor A gente comprar E fósforo de prata e cobre Que eu já tenho Fósforo eu tenho Na base Guardadinho Então tá tranquilo Então vamos botar Nosso objetivo Agora que a gente já Viu várias coisas A botar a missão A gente tem que encontrar A arte da missão Não me engano A gente comprou Várias melhorias Vou fazer um pouco Disso aqui em off Mais um pouco em live Amanhã A gente pode fazer um pouco em live A gente tá Damos 1h42min de live Daqui a pouco a gente já vai finalizar Então vamos continuar Para a nossa missão principal Que é Ali Bora Chegaram esse planeta Esse planeta aqui Já explorou bastante Ele tem dissonância Detectada também Esse planeta com dissonância A gente tem como A gente achar mais nave Uma bolada neles Se a gente tiver sorte Claro Acelera Acelera Chegar na próxima Localização Top Uou O que é aquilo? Lugar lindo Olha Tem até base Legal É Mano Esse jogo Tem muito planeta bonita Cara Tem um negocinho aqui Legal Nossa Que base É essa Mano Cadê o objetivo? Ué Cadê Cadê o objetivo? Ele é aqui dentro 100% Mas aqui dentro Onde? E agora? Observar o Observar o Geek Do passeatlas Como eu faço o passeatlas? Eu vi que eu consigo fazer agora Se eu Como um Outer egg Será que ele é feito no inventário? É feito no inventário Microchip Eu consigo fazer o microchip? Não Não tem nem microchip comigo Mano Deixei tudo em casa Ai que saco Tá Depois eu faço Será que eu não consigo avançar sem o passe? Vou ficar muito triste Se for o caso É Não vou conseguir avançar sem o passe Provavelmente Ai que chato O que eu quero Fazer o que? Vamos ter que voltar para casa Para pegar o microchip E fazer o passeatlas Para a gente poder entrar aqui Fazer Vamos lá Voltar para casa Cadê minha casa? Ah Eu tenho que construir Um incrementador de sinais Não é isso Não é isso É o incrementador de sinais Eu li errado Bora Eu li errado Vamos colocar o incrementador de sinais Beleza Vamos gastar gasolina Olha Minha nave ficou rosa Por causa da cor do planeta Da hora Ah Ficou vermelha de novo Então vamos construir Esse aqui Legal Legal E vamos localizar Estruturas próximas Provavelmente Vai ser aquela estrutura Mesmo Que a gente já tinha visto Provavelmente Ela mesmo Então Em outro momento Eu volto aqui Com o passeatlas Nível 2 E interajo com aquilo E agora Vamos ver A continuação da missão É onde Ué Cadê a missão Ah Volte para o espaço Para contar Artemis Para Contratar Artemis Tá Vamos montar para o espaço Agora Para que a gente Vai contatar A Artemis Agora Eu tenho todas as informações Que ela queria Beleza Vamos contar Falar com ela Quando me dirige ao céu Pela primeira vez Não sabia O que esperar A beleza O mistério A aventura O perigo Aqui estamos Não é Vá até o holoponto Envie seus dados Vamos achar Onde é o holoponto Vai marcar para mim no mapa Por favor Tá bom E agora Localize um holoponto Para enviar dados Para Artemis Ele achou Ah Em outro planeta Bora E Pau Muito irado Chegamos em 15 segundos Por que tinha um holoponto No planeta que a gente estava Eu me lembro de ter visto Ele não interage Porque eu não quis E eu não sei por que A gente não interage Eu já com ele Mais um Planetóide Mecanismo de pulso Desconectado Iniciado o volso Esse é um planeta tóxico O outro fica louco É um planeta tóxico Ou quente Um dos dois Parece um planeta Muito quente Muito quente É um planeta muito quente Minha nossa senhora O que está acontecendo Cara Que planeta é esse Cara Olha Ele é Todo tóxico Tá Vamos para o holoponto Caraca Que planeta assustador Vamos ver Que recurso tem aqui Nada Aqui Cobalto Pobre Cobalto Urânio Tem urânio aqui Dá para a gente dar uma Passada para depois pegar Tá A gente tem muito pouco urânio A gente dá uma Lava-salada para pegar Urânio é importante Eu tenho pouquíssimo Oxe 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 Ok 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 Bora lá De novo Bora E chegamos Ah não chegamos ainda Tem mais uma Nossa que alta Não tinha como eu pousar Lá em cima direto Mais uma Em super queda Ponto ativado Várias Sons de sinal disponível A torre abriga um transmissor potente Desenvolvido Para facilitar a comunicação holográfica Por longas distâncias Ative E vamos falar com o Artemis Olá Artemis Você identificou a sua posição? Me avise quando já puder receber alguns dados Confirme Excelente Estamos realmente conseguindo Algo anti-firm Legal Artemis também transmite alguns dados É um mapa estelar que mostra ao céu A realidade da sua localização Não tenho equipamentos Não sei onde eu estou Não sei nem há quanto tempo estou aqui Então recorrei a uma técnica Desenhei as estrelas Tô louco Você encontrará vários habitantes locais Capais de comparar nossos padrões de estrelas Minha nave está perto Então não deve ser muito distante Vou transferir meu tradutor para você Que possa entender o que eles dizem Você precisa calibrá-lo primeiro Mas exige apenas algumas palavras E serve a comunicação Boa sorte ou talvez até breve Legal Eu quero muito encontrar com ela Ela parece muito bem divertida Elogia estraga não tratá-la Ok Vamos Ah, a gente tem que arrumar isso aqui agora Cobre E eu não tenho nome dos dois Ok Vamos reabastecer aqui Vamos marcar O nosso depósito de urânio Cobre Cobalto Urânio E vamos pegar a base E ir para ele Quase eu caimou Eita, essa é uma alien O que é isso no céu? Você está vendo a sombra ali? Tem uma coisa no céu Uou Que irado Tem uns bichos no céu Pô, esse jogo é muito bom E urânio Vai segurando Vai segurando Encontramos uma ponte de urânio Vamos farmar E pegar Para ficar Melhorar Nossa Eu buguei Eu não consegui rimar mais Tá Vale Doze Onze Pegamos bastante urânio Quem sabe que eu preciso de urânio Para melhorar a minha melhoria de De radiação Bora pegar tudo aqui E eu sei que esse urânio Ele pode ser usado como combustível também Ele faz um combustível mais forte Se eu não me engano Cobre Cobalto Cobalto Opa Um sentinela Preciso de mais urânio Cobalto Cobre Tem bastante cobre e cobalto Mas urânio que é bom Nada Bora Olha Olha Mano Que nada Nossa Que algo bom Olha isso Frecha deve ter colossus Cobre Cobalto Cobalto Cadê o urânio Não tem urânio aqui não Pobre Cobalto Não é aquele cobalto Está aqui perto Ah que chato Queria achar mais urânio E eu não quero ficar muito tempo no planeta Porque daqui a pouco Cai uma tempestade aqui E mata a gente Onde foi Aqui Então eu vou marcar aqui ali Que a pouco a gente pega Oxe Trocou E para um cobalto 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 Legal Beleza A gente vem aqui E pega Esse negócio Está aqui Escondido Ele está muito perto Por que você está tão perto Cara Isso Ae Dados Recuperados Depósito Curioso Cobre Urânio Mais urânio Bora Midcraft Com mais 3D Basicamente Dá para dizer que é mesmo Deve ter vários mods Minecraft Deixar o jogo mais ou menos acima Não duvido em nada Eu não duvido em nada Não duvido em Minecraft Comunidade de mods De moders Do Minecraft É muito avançada Duvido de nada Deus Chegaram no Orane Uh Analisar Legal Tudo que tiver que analisar Eu vou analisar Analisar é super útil Mais um cara Nossa Tem que ir para todo lugar Sentinelas Vamos reabastecer nossas coisas Foi sem querer Ué Finalizar isso aqui Nossa Olha Mexendo Tudo esquisito Parece uma água Água viva não Parece uma Estrela do mar Eu lembro de jogar isso No Xbox E estar tudo travado 20p Quando esse jogo lançou Ele estava horrível Hoje ele está muito Irado Estou gostando Bastante Mas ele estava Horrível Estava péssimo 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 Hoje ele está Irado Estou gostando Para caramba Eu estou gostando Eu estou gostando Demais Tudo que é nosso Tudo é nosso Tudo é nosso Tudo é nosso Nada é deles Bora Ele está estourando Aqui porque vai ser Muito útil Vamos ver se a gente Acha mais Porque é bem raro A gente entrar em planetas de urânio Tem muito urânio Ó A gente está errada Está bem perto Vamos lá pegar Está pertinho mesmo Legal E Dados de pesquisa Saúde está diminuindo Eu não tenho oxigênio Deixa eu pegar um pouco de oxigênio Aqui Nossa Não tem oxigênio Que perigo Cara Preciso de mais oxigênio Peraí Mano Carbono Oxigênio Que perigo Que perigo Que perigo Porque eu tenho oxigênio Na moral Nossa senhora Quer dar mais um pouquinho Quer para a roupa para casa Mas tudo bem Mais ou menos assim Cobalto 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 Ué Ah Seu urânio que eu já vim Eu não vou cair nessa Já caí várias vezes Pobre Eu acho que é isso Vamos voltar para a nossa nave Para ela Ali Vamos voltar para ela E Pessoal Tudo evaporou Ah Do chat sim acontece Mas eu fico feliz Que eles Apareceram no início dela E foi muito da hora Cara Essa foi a live mais legal Que eu já tive Cara Foi muita gente Cara Foi muito top Foi o Cuthead Se foi o É Panthers Não lembro É Panthers Alguma coisa A Bia Só faltou o Jimmy Infelizmente Mas o Jimmy falou Que não ia conseguir vir hoje Ele já tinha medido Vamos ver Cobalto Cobalto Olha Ele tem um urânio Para cá Não vou voltar não Que provavelmente Ele vai ser um urânio Que eu já vi Provavelmente Vai ser um urânio Que eu já vi É o que A Bia ainda está aí A gente estava falando Como foi legal Você ter conversado Bastante com a gente Ele está falando Que vocês evaporaram E falaram Que vocês são feios também Mas ele apagou Infelizmente Não consegui nem pintar Bora A 300 metros Olha o toguinho Minha fofa Tá jogando o Mario Aces Cara Viu a Bia 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 Ela é burguesa Ela tem Nintendo Switch Ela tem Nintendo Switch Ela tem PS5 Ela Ela tem Xbox One XSX Super Mega Hyper Ela é ricona É ricona ela E não manda nem Se comentão No Donate Para 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 Live Ainda por cima Ela é muito ridica Lembra da uns Coentão Só tem o Switch É aquela humildia Ela não está falando Cadê o Eu tinha visto Aqui Eu já peguei Quer ver Eu já peguei Ele engana a gente Ele engana a gente Cadê A nave Abre um jogo especial Com o cara Inclusive Esse Apoio da Nintendo Ah É que não tem o que fazer Os jogos da Nintendo São muito bons É que não tem o que falar Os jogos da Nintendo São muito top Infelizmente Infelizmente Os jogos da Nintendo São muito top Vamos dar uma viajada Para longe Para a gente pegar Uma área nova Quanto uranil a gente tem Nossa Não 260 uranil A gente pega muito pouco uranil Uranil é muito escasso Muito Muito escasso Vamos mais para longe Para evitar Tá bom Pobre Uranil Bora Isso aqui dá oxigênio Vamos pegar Tira oxigênio Que Eu já Reabastecer Nosso sistema De saúde Pode ferrir Não quero agora E aqui Nosso queridíssimo Uranil Oxi Legal Uranil Bolado Bora Ó Tá pegando Bastante nesse Tá Ele é maior Que os outros 20 25 Pega 2 gradinhas Legal Pera Vou dar minha Lute Eu preciso Para várias Coisas É a primeira Vez Que eu desço De um palento Para pegar Ele Então Eu vou Pegar o máximo Possível Ok E GG Vamos ver Se a gente Acha outro Cobalto Pobre Urânil Urânio Provevência Tá caindo Deixar o Mundo Esse Mario É Aissi Não achei muito Legal Não É Você comentou Né Que ele Achou Menos divertido Achei até Engraçado Porque eu Pensava que Mario Era tudo Igual Mas tudo Não gostava Igualmente De todos Os Mario Sem ter Um preferido Ou não Ué Mario 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 Não Setinela Sai Desculpa Foi sem querer Foi sem querer Eu juro Que foi sem querer Foi um acidente Ah Ele foi embora Nossa Que medo Mario Aquele Aquela bola azul Que corre Né Eu acho Que é Depois do David Jonas Nossa O Mario O David Jonas Jesus Que isso Mano Jesus Tá Continuando aqui Na próxima Urânio Estamos com 423 Top Vamos precisar de Muito urânio Tá Quanto mais urânio Eu pegar Melhor Gente Vamos precisar de urânio Para várias 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 E várias E várias Teorias Teorias Não Para várias Melhorias Eu tenho um jetpack Tem uma jetpack Que empurra você para frente Essa aqui Ela vai mais para cima Tem uma jetpack Que você vai para frente É muito irado Você avançou rápido O mapa vai rápido Sou fã do David Volgas Eu era fã dele Eu gostava bastante dele Ele tem seus pontos positivos Como todo mundo Todo mundo Positivos e pontos negativos Mas os pontos negativos Dele Para mim São mais irritantes Que os positivos Então pare de assistir Mas você curte Ainda bem Ele é um cara legal Ele é um cara top Um cara lá Que sabe fazer um conteúdo Da hora De notícia Tá sempre Fizando em cima da hora Tem vários ônibus legais Mas o que importa Pronto Mais um urano Pobre Mais um urano ali Mano A gente vai se afastar Não é aí Ele só serve para informar Sobre notícias de game Mas o velho de urano É algo Ah pode ser engraçado Porque a gente gosta De ver pessoal ruim jogando É engraçado Tipo Eu gosto de jogar A louca a Bia Porque eu posso zoar Ela Porque ela joga E erra tudo Ela não sai do shot Ela farma mal Ela sempre morre A toa A gente estava jogando Esses dias Eu não sei se você conhece O boneco Tem um final chamado Nami Que ela é uma peixa A ultimate dela É uma ultimate gigantesca Assim É mó larga E vai mó longe Ela errou uma Ela errou quase todas As ultimate o jogo inteiro No finalzinho Ela tratou um Só para ficar bonita É mais engraçado Foi muito bom Ela errou um boa E tirava muito top Ela errou Nas ultimate Uma atrás da outra Nossa Eu ri muito Eu ri muito Eu casquei aquele dia Casquei 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 Cucacaca Foi muito top Como que era Uma ultimate Então Exatamente Como que era Não sei Eu não sei Eu acho que ela Ela é tão amiga Ela é tão amiga Que ela errava de propósito Só para me deixar feliz Tipo Ela top amiga Ela erra só para me Porque ela viu Que me deixava feliz Eu ria E ela errava de propósito Só para me ficar feliz Foi muito top Muito muito top Vamos aqui reabastecer Isso aqui Tecnologia recarregada E mais urânio Bora Cara, muito lano Que delícia, mano Como que é bom pegar tanto urânio assim Logo finalizando a live Vamos finalizar a live bem, tá ligado Finalizar a live bem farmados Bem farmados Fizemos uma missão Fizemos um monte de ouro Fizemos um monte de Fizemos um monte de De drag Johnson Nossa, que live que é top Live top demais Soltou? Chegou já o sentinela pra encher o saco Pobre 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 Urânio Urânio Um desses dois não é urânio de verdade Um desses dois É o urânio que eu vim Então vamos voltar Vamos pegar um desses dois urânio Coisa que eu acho que os dois é urânio falso Mano, que eu já peguei Vamos ver algumas pra achar Aquele ali Pobre Aquele ali Pobre Urânio Então vamos pegar mais esse urânio Tá E Cadê Maquinário de danificado Eu não tinha visto Aqui, ó Não, esse é o urânio que custou Vamos ver Vamos ver mais ele E partir o base Pra gente Finalizar a live Vamos ver se tem algo interessante Nada Vamos ver mais esse aqui Tá perto É Eu peguei quase E outra coisa que eu descobri Graças à internet Você pode vir aqui, ó Cadê É aqui Peraí Eu tenho que achar pau É Tem um negócio Tem um gonosso É esse aqui Aqui, ó Eu posso solicitar minha nave Minha nave é antiga Eu não perco ela Ela continua no meu inventário Lá Eu posso solicitar ela Eu não sabia Eu posso comprar esses carrinhos E também solicitar um carrinho Assim pra mim É muito grado, mano E eu vou, ó Solicitar a nave Eu posso, tipo, ter várias naves E pedir qual eu quiser Se eu estiver, tipo, minerando Eu posso ir lá Pedir uma nave Com muito Muito espaço Tipo, uma nave cargueira Tipo essa E eu vou lá E peço ela Se eu estiver, tipo Indo pra batalha Eu posso ir lá Pedir uma nave Que é melhor pra guerra E tal Eu quero viajar longe Eu pego uma nave mais rápida Eu achei muito top isso Eu não sabia Qual é o papo? A gente estava conversando Sobre ser ruim em LOL Eu estava comentando Com o Barry Bigui Como você é ruim no LOL Que a gente estava jogando diname Você errava todos os teammates Eu achava isso muito da hora Eu achava muito engraçado Que eu até acho Que você errava de propósito Só pra fazer eu rir E ele estava falando Que ele também é super ruim Porque eu falei Que você erra de propósito Só pra fazer a risada Que é isso? Que foi isso? Eu sou muito boa no LOL Você se toca, né? É, claro Claro que você é a Bia Eu acredito Que você é, você é, você é Oxi, do nada Mas a Bia Ela não boa no LOL Sim, Barry Bigui Para com isso Para de falar que ela é ruim Para de falar que ela é ruim Que ela não é ruim Ela não é ruim Ela é boa Para com isso Que coisa feia Vou levar ban Espera aí Minha casa não é nesse planeta Não, minha base não é nesse planeta Minha base é no planeta amarelo Não roxo Não falei nada Não sei Eu estou escutado errado então Eu escutei alguém Falando que ela é ruim Eu não sei quem foi Não fui eu Tipo Uma coisa que eu sei É que não fui eu Só tenho certeza Quase bati Ouro Muito ouro Bora Bora pegar ouro Que a gente precisa de ouro Vou aproveitar Tipo, alguém disse Quem foi, eu não sei Se não foi você Eu não vou te acusar de graça também Não fui eu Não foi você Deve ter sido algum Algum espectador estranho Que entrou do nada e saiu Um louco aí Muito foro Muito foro Alguém falou Eu me lembro Eu vi no chat Só que eu acho que eu banei Eu devo ter banido Eu nunca ia permitir Que alguém falasse Que minha Minha top amiga Forever Do League of Legends Se fosse zoado Eu fui lá e banei 100% Foi isso que aconteceu Foi um passarinho Ah, foi um passarinho Ah, isso explica muita coisa Ah, tá Como assim Tá, Bia A gente tá aqui Mano Como é falso O que Eu Ah Que é isso Ou você fala uma coisa Dessa de mim Eu aqui protegendo Sua honra Banindo o cara Que te zoou Eu bani o cara Que te zoou E você me fala Uma coisa dessa Não pode O que pode Pra você ver Pra você ver Pra você ver Como é que é a amizade As coisas que a gente Tem que aguentar Pela amizade Que absurdo Vamos ver se tem mais Mais ouro aqui Tá vendo Mas que vai lá Que você tem Sim Não Piratas Vamos Vou matar eles Cadê Sim, mas aonde Cadê O que eu faço Ah Vamos lá E fácil Nossa Você vem aqui Pra isso Mano Você vem aqui Pra isso Pra passar fome Quem me zoou Você Não Não Nunca Via Via Você é a melhor Jogadora De League of Legends Que eu já joguei Tá bom Nunca vi uma jogadora Mano Aquela Aquela vez Você jogou de Nami Lá Que fez aquele negócio Super erado Eu me lembro até hoje Que você percebe Negócio Muito pirado Falei Mano Bia Você joga muito Bia Nossa E você É E eu falei Você é Challenger E tal Você lembra Eu me lembro Eu me lembro Como é Sinto mil De Bervig Até você Agora Ah Que isso Até o Bervig Tá contra mim Tá todo mundo Contra mim Como pode Eu não gosto Dessa mania De vocês De ficar contra mim Eu acho muito chato Eu passo de tudo Por vocês Eu fico aqui Trabalhando duro Sentado No meu computador Jogando Com o entretenimento De todos Suando Olha o escala Da minha mão Estou dando Apertar as teclas Estacionando de mim Nossa Tem nenhum problema Na cara Absurdo Absurdo Tá Absurdo Isso é injusto Isso é que vocês estão fazendo É injustiça Somente injusto Quanto ouro eu tenho? 130 ouros Não é muito Não é lá grande coisa Mas tá bom Vamos ver aquela ali A gente tá tendo sorte Que a gente achou vários ouros aqui Pode ser que a atmosfera desse planeta A gente seja rica em ouro mesmo Ué Não tem nada? Aí prata Então vamos embora Prata eu não tenho Cadê minha base? Quero voltar pra base Pra eu finalizar a live Pra eu finalizar a live Em casa Ó lá Vamos primeiro atravessar Esse planeta Aê A gente olha Pra aquele ali E Bora Se tu me der 50 No pics Eu fico do teu lado Ah Eu tenho que te pagar Pra você ficar do lado certo Eu tenho que te pagar Pra você ficar do lado certo Pra você ter razão Que absurdo Você que tinha que me pagar Pra eu te dar essa dica Eu tô te trazendo Pro lado certo Eu tô da força Isso aí Ah Como que pode? Pode Ai que absurdo Que absurdo Que absurdo Que absurdo O que? Você vai falar que eu Ah Não vou nem comentar Eu tô na razão Não tenho que discutir Se eu tô na razão Eu teria que discutir Se eu estivesse fora da razão Mas eu tô na razão Se eu tô na razão Eu não preciso discutir Eu não zoei a Bia Eu falei Bia É uma ótima jogadora de Nami Ela nunca Errou uma ultimate da Nami Jamais E se errou Porque a ultimate é muito difícil De acertar E se errou É porque a ultimate da Nami Tem um hitbox muito pequeno A ultimate da Nami É bugada Tipo Às vezes você joga pra frente A gente vai pro lado Sabe Acontece É bugado A Riot não arruma A Riot não arruma Toda vez Toda vez que eu vi Toda vez que eu joguei com ela Ela acertou De forma maestral Tá? Uma mestra Uma challenger do jogo Uma profissional Ah sim Ainda bem que você entendeu Porque foi exatamente isso que eu disse Tá? Foi exatamente isso que eu disse Vamos lá Estamos chegando em casa Finalmente Acertou todas Acertou todas E se errou Eu não vi E se errou Eu não vi Tá? E se errou Eu não vi Porque eu não fico reparando No erro dos outros Eu não reparo no erro Eu só reparo no acerto Tá? Se errou Eu nem vi Vamos pegar aqui O ouro da Nami Joga isso aqui Pra Exotrage O que eu preciso aqui Eu preciso do Yoshita Afiação Afiação Parafino Que fica aqui Nesse próprio planeta Sim Porque eu sou perfeito Pra fazer o que, né? Inveja a mata Sim A Bia é perfeita A Bia é perfeita Nunca errou Sempre aceita Todas as luchimates Viu aí O que você fica falando aí Aposto que foi você Que falou Aposto que foi você Que disse De uma conta secundária E falou mal Tenho certeza Foi você Aí Bia Foi ele que falou, hein? Não fui eu Tá? Só falando Não fui eu Gente, pensa agora Eu não tenho cobre? Eu não tenho cobre? Não acredito que eu não tenho cobre? Eu não tenho cobre? Caraca Cobre é um material mais básico Quem me conhece sabe Verdade Quem me conhece sabe Quem me conhece sabe Que eu nunca diria Tais falácias Caraca Eu não tenho cobre Então, gente É isso então Vou finalizar aqui Que eu acho Já passou duas horas de live Vou ver agora E para o menu principal E para o menu principal Ah, 46 segundos Não Vamos ter como a gente salvar A gente não pode salvar A gente tem que esperar Dar autosave Vamos esperar um pouco Dar um autosave Tem que esperar Dar um autosave Pra senão Aparecer lá fora do planeta 46 segundos É muito tempo Agora você fazendo Que ia fazer cinco Então Eu quero tentar fazer cinco Mas O meu mínimo É duas horas Minha duas horas é mínimo Se eu não conseguir fazer Cinco horas Eu faço duas Pelo menos Bora sim Bora Eu fiz quantas horas? Duas horas E seis minutos Sim, eu queria Eu quero fazer cinco horas Mas que enjoa, né Eu não quero ficar Fazendo live enjoado E vai que Eu começo a ficar Passando mal Eu vomito Aqui, eu morro Vocês querem que eu morro? É isso que vocês querem? Eu desmaio aqui Tem um treco Minha pressão caia Minhas plaquetas caiam É isso que vocês querem? É isso? Cinco horas de live Tá maluco? É bastante coisa Mas eu quero Mano, eu falei Se um dia Eu conseguir Ganhar a vida com a internet Se um dia Eu comecei a conseguir Tirar minha renda Da internet Sem me preocupar Com outras coisas Cara, eu faço Doze horas de live Doze horas de live Doze horas de live Doze horas de live Do outro dia O problema é que Ficar pensando Escrevendo a cabeça Com outras coisas E também ficar fazendo Dia de live Pode enjoar E pode ser Que fique chato Isso pesa Na consciência Do extrema Por causa Você tá fazendo live E começa a ficar enjoado Você começa a ficar Dois de cabeça Ficar meio cansado Tanto conversar E interagir Você dá medo de Você tá sendo chato A live não ficar Sendo interessante Sabe? A gente tem esse medo Tem esse trauma A gente tem esse trauma Tenho nove de live Por dia Mano Mano Se um dia Eu conseguir Ganhar dinheiro Com a internet Eu faço uma live De vinte e quatro horas Eu faço uma live De vinte e quatro horas Tranquilo Boa Boa Um dia Um dia que eu gostaria Meu primeiro 1K na internet Live De vinte e quatro horas Onde tudo Que tirar aquela live Vai pra Vai pro Não sei Eu não sei Essa parte Eu tenho que planejar melhor Tem tempo ainda Pra gente planejar Tem tempo Pra gente planejar Isso aí Então tem muita Muita coisa Pra gente planejar Pensar Muita coisa interessante Legal Eventos Fazer evento Queria voltar A fazer live Mas Queria fazer do Switch Precisava de mais Um monitor E uma placa de captura E daí vai grana Isso que é o chato E você Queria fazer essas coisas Vai dinheiro Sem gastar A captura E ainda mais Do Switch Que é da Na Nintendo E tudo do Switch é caro Vai ficar mais absurdo ainda Mas então gente Senhorita Amaciante Senhorito Bear Também agradecer A todo mundo que participou Como o Cutered Deixa eu te ver O link aqui Pra valer certo E lá pra cima Não sobe mais que isso O senhor Cutered E também ao Pantar Alguma coisa Pantar Agradecer a todo mundo Que participou da live Eu sou muito agradecido Muito obrigado Pela companhia Pela conversa Pelo entendimento E É isso aí Desculpa qualquer coisa Boa tarde Se cuidem E até amanhã Tchau Tchau